Música Salve galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Olha só, no vídeo de hoje eu vou dar a dica de um app muito útil para sua produtividade. Este app é o Dego, um aplicativo de sistema de armazenamento em nuvem, isso mesmo. Eu vou entrar aqui na Play Store pessoal, para vocês saberem um pouquinho mais sobre este aplicativo. Olha só, vamos procurar aqui então, Dego, olha lá, é este aqui. Beleza, olha aí o aplicativo. Este é o Dego, com ele você tem 100 GB de armazenamento em nuvem gratuito para armazenar os seus arquivos do seu celular ou do seu computador, podendo acessar estes arquivos em qualquer smartphone, tablet ou computador. Aonde quer que você for, seus arquivos sempre o acompanharão. Desde é claro que você esteja online e com a internet ativa. Firmeza? Como vocês estão vendo aí então, aqui só me resta instalar o aplicativo. Está instalando aqui. Eu vou deixar o link do aplicativo na descrição deste vídeo aqui para você também fazer a instalação lá. E o aplicativo tem 7,65 MB pessoal. Ok? Então vamos aguardar aqui. O aplicativo já instalado aqui pessoal, agora eu vou abrir aqui, tá? Para a gente ver as funcionalidades do aplicativo. De começo aqui, ele vai pedir para você se logar, tá? Você vai ter que fazer um registro de uma conta aí no Dego, ok? Você pode ter a opção de se logar também para fazer o login pelo Google, pela sua conta Google, ok? Que é essa opção logo aqui embaixo. Eu acho que é mais prático fazer pelo Google. Então, vou fazer pelo Google então. Então, clica ali. Agora aí vai abrir uma janela pedindo qual conta que você quer, né? Para você confirmar aí. Clica na conta que você quer. E vai criar aí um login seguro aí para a conta Dego, ok? Bem-vindo ao Dego, né? Clique nas coisas que você quer fazer o backup. Você pode clicar em continuar aqui. Ok? Clique em continuar. Muito bem. Já está aí na parte inicial do aplicativo então. Ok. Vamos aqui nesses três risquinhos aqui do lado do status ali, que é o menu do aplicativo. Dá um clique lá. Você vai ter aí algumas opções do aplicativo, tá? Bom, o aplicativo nos interessa em fazer o backup, né? Fazer o backup do nosso celular ou das nossas coisas, dos nossos arquivos, fotos, vídeos, enfim. O que você tiver no seu Android aí, você pode fazer o backup. Então, vamos fazer. Então, clique na primeira opção lá. Escolha o seu backup. Tá? Clicado na primeira opção. Ok. Olha só para vocês verem aí. Aí vai ter mais ou menos o que você quer fazer o backup. Das suas fotos, documentos, vídeos ou músicas, tá? Ou se você quiser adicionar uma pasta de backup que está lá na sua memória interna, é só você clicar nessa opção aqui. Adicione outra pasta de backup. Firmeza? Como por exemplo. Vou mostrar aqui para vocês. Caso eu queira adicionar uma pasta lá na minha memória interna. Então, é só clicar aqui em adiciona outra pasta. Para backup, tá? Olha lá. Aqui eu já venho do meu armazenamento interno. Escolha a pasta aí que eu quero fazer o backup. E clico em selecionar ali. Firmeza? É só fazer isso. Voltando lá. Então, para concluir, pessoal, você escolhe o tipo de arquivo que você quer deixar armazenado lá no Dego. Aí é só você marcar a opção que você quer. Caso você queira as fotos, você marque ali os seus documentos, seus vídeos, suas músicas, você marca, tá? Caso você queira só fotos, você desmarca os demais. Firmeza? Ou você quer só vídeos ali, marque só os vídeos. Enfim, você faz aí o backup da forma que você quiser. Ok? Então, eu vou armazenar aqui, fazer o backup das minhas fotos. Então, eu clico ali em fotos. E venho aqui no menuzinho. Agora, para eu ver o progresso desse upload, é só eu clicar aqui em status. Ok? Clica em status. E vai aparecer ali o status de fazendo o backup das minhas fotos ali. A porcentagem que já está concluído. Como vocês podem observar ali. Agora, eu vou mostrar para vocês o local onde vão ser armazenados esses arquivos que estão sendo feito o backup aqui. Firmeza? Você vai ali no menuzinho novamente. E eles vão ficar ali em meus arquivos. Ok, pessoal? Dá um clique lá. Seus arquivos irão ficar armazenados aqui. Então, né? Você vai ter ali a opção de todos os arquivos. As pastas de documentos, de músicas, de fotos, de vídeo. E a pasta de arquivos excluídos. Firmeza? Vou entrar aqui agora na pasta de fotos. Para vocês darem uma olhadinha. Olha lá. Eu tenho a opção do meu SD Card. Esses arquivos já estão hospedados aqui em nuvem. Ok, pessoal? DSMI. Está ali as minhas pastas já. Tudo certinho ali. Vou aqui no meu foto editor, que é uma pasta que eu tenho. E aí estão as minhas fotos. Beleza? Caso eu queira fazer o download desses arquivos, é só eu clicar aqui nessa opção aqui. Que tem essa nuvem aqui e essa setinha para baixo. Dando um clique ali, ó. Ele já vai ter ali a opção de iniciar o download. Caso eu queira modificar o local do download, é só eu clicar aqui. Está em alterar o local de download. Firmeza, pessoal? Então é isso aí. Ficando por aqui, então, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Esse vídeo é muito interessante, esse app. Sabe por quê? Porque os outros concorrentes dele oferecem no máximo 50 GB grátis. E ele está oferecendo 100 GB grátis. Então, achei bem interessante trazer essa dica para você. Então, deixe seu like aí. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. E te espero no meu próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho